Música Bom gente, queria começar dizendo que a gente terminou Tiki Acorda, acorda essa palhaçada Hoje é o nosso último dia Na nossa casinha em Moema Foi muito maneiro, né? Acordava 8 horas pra ir trabalhar Eu fiz um dia 48 e 40 Consegui chegar a 9 e 10 Tomei banho Isso tudo Foi muito bom morar perto do trabalho É outra coisa O bar é muito legal Eu não gostava tanto que Só trabalhava nele Só vinha a trabalhar, porque né Você pega busão, tudo Mas pra morar o bar é muito bom Porque tem tudo Você faz tudo andando Até as velinhas que a gente comprou pro jantar no Munch Tinha um poro de velas E a gente aprendeu bastante coisa também Sim Muitas coisas No primeiro dia a gente foi no mercado A gente viu que a gente chega em casa do mercado e esqueceu um monte de coisa Um monte de coisa A felicidade de achar um sabonete escondido no armário Não tem explicação No domingo No domingo o que a gente fez no domingo? No domingo a gente não ficou fazendo nada A gente morando junto Pensando que vai fazer muita coisa diferente Do que a gente tá fazendo ainda no domingo Deitado Várias nadas Fazer uma gordice ali Da série Almoço Saudável O que a gente vai comer, Bruna? Um buque Com dois por um Olha esse lanche Que a Bruna pediu Uma casquinha de parmesão Eu, hein? Chili Tem um chili em cima ainda Várias nadas Você tava meio mentindo Na segunda-feira eu fiz pela primeira vez um arroz Com o auxílio da minha mãe, claro Ficou bom Ficou bom Tava papa, mas tava bom Tava papa no primeiro dia Acho que foi por querer Eu gosto Um fiozinho, duas coisas Mas nos outros dias ficaram bons E auxiliou a gente nos outros dias A gente comeu ele há praticamente a semana inteira Aí na segunda no jantar eu fiz Filé de frango parmegiana O almoço foi do Felipe Agora a janta é minha Ele escolheu Filé de frango parmegiana Aí eu vou fazer o molho Quer mais? E aspargos, né? Com macarrão, molho E a gente ficou comendo ele também Uns três dias Uns dois dias, não Jantar, almoço e janta É, tomei café Não queria falar pra você Eu tomei café comigo Meu Deus Mentira, mentira, mentira Mas podia Eu tomei café Eu tomei café sozinho Porque ele foi resolver algumas coisas Nós fomos uma farsa ontem A gente fez comida Tudo bonitinho Só pra ter comida Pro resto da semana inteira A gente vai passar a semana inteira Comendo isso Quando você chegou A gente foi no Mac tirar fotos É, é uma legal Vejam esse vídeo Das fotos Em longa exposição É muito bonito E na terça a gente tretou A noite A gente tretou a noite na terça Foi na terça Foi na terça Não foi na terça Foi Foi na quarta Porque Puta que nós vai tretar Na quarta A gente começou a tretar No WhatsApp E você chegou em casa Na terça a gente tretou Por causa da lutinha Lembra? Ai, é verdade Olha Felipe Faz mensagem na minha mão Tem esse vídeo também Mas beleza Na quarta A gente foi brincando Mas aí depois A gente se resolveu Limpar a casa Meu time prestes Entrar em campo Meus amigos Tudo no estádio E eu to como? Homem meu não vai para o estádio não Tem que ser belo Recapado e do ar Gente, é brincadeira Tá O público vai O que ele quiser Não é muito bom Não Na quinta Acho que você foi Na piscina A gente foi beber Cozinha bonita Eu fui na piscina Enquanto a Bruna trabalha A gente tá com Ah, na quinta-feira Ele ficou muito feliz Na quinta-feira Eu fui beber Com os amigos Fizeram A gente foi no lugar Do Diba Que também é um bar famoso Que é O Felipe tá todo Pimpão Pimposo Todo feliz Hoje Por que? Porque meus amigos vão vir aqui A gente vai ter uma cerveja logo ali Que dia é amanhã? Dia 30 de junho Aniversário de romance Quantos anos? Quatro E o Facebook lembra o que? Aqui a postagem da minha amiga Há quatro anos 29 de junho 11h30 Tava indo pra onde? Encontrar o Felipinho Fê, o que é a Glow in the Dark? Aquela baladinha Que a gente se pinta Não sei o que lá Não sei o que lá E eu fiz uma tatu Que fofinho E aí? Tá feliz? Eu tô Por que? Porque meus amigos Tá aqui agora Os me salvaram Ai, que horror Não vai querer Ele vai Ele vai Aí na sexta Foi o dia Dos nossos quatro anos de namoro Eu fiquei o dia inteiro na cozinha E eu A gente nem fez stories É stories A gente nem fez stories Do que? Durante o dia Porque eu tava mantendo o segredo O que eu ia apresentar pra ela Tudo mais A gente fez isso tudo à noite E pra entrada o Felipinho preparou o que? Queijo brie com alho negro Geleia? Geleia de alho negro Em forno por 15 minutos Ai, que delícia E aqui uma torradinha Como prato principal Eu fiz um macarrãozinho Recheado de três queijos Com molho que eu mesmo fiz De tomate e aspargos Bom, como é um molho de segunda-feira Bom? Muito bom Olha a sobremesa É o que eu tô pensando? Por quê? Não sei Marshmallow? O que mais? Com Nutella? Ou chocolate? Chocolate Meu Deus Nem tudo é flores Ela tá rindo do meu tudo é flores, gente Nem tudo é flores Nem tudo são flores, gente Agora é a hora de... Agora é a hora de... Lavar a louça Eu gostei Sentir falta da minha mãe Meu pai Sentimos Normal, né? Acho que a nossa geração Não tem Não tem Não, não teve Não, não ficou louça Cada um fazia as suas coisas É, ficou umas... As coisas pequenas ficavam pro outro dia Mas a maioria das vezes a gente resolvia rápido Duas pessoas é muito fácil, né? Mas, se não eu tinha a minha casa e não queria uma lava-louça Que a Olivia não vai trazer aqui Lavar a talher é chata demais Tudo bem que eu já faço isso em casa É uma das únicas coisas que eu faço em casa Viu, Camila? A Camila ficou mandando mensagem Em casa você não faz isso Em casa você não faz isso Ele tem até um despertador pra estender as roupas no varal Foi verdade Ele tem As 10 da noite o despertador dele Porque é pra ele sentar o que eu faço em casa E pra quem perguntou Como que foi Como se aluga uma casa uma semana É... Ali em São Paulo, né? Porque geralmente é contato de mês Essas coisas Aquela burocracia toda Afiadora, não é? Isso é, né? A gente fez pelo Airbnb Não... Esse vídeo não estava sendo patrocinado Nós pagamos Caso Airbnb Você não é nóis E muitas pessoas perguntaram mesmo Como vocês conseguiram Tem gente que é brasileira e mora fora E perguntaram Como vocês conseguiram o estúdio, né? Por uma semana Vou ficar aí com meu namorado Vou falar Airbnb, gente A gente vai fazer o post Um resumão dos nossos dias Pretendemos fazer mais experiências do tipo Verdade Comentem, gente Se inscreva Curtam nossa página Não, é verdade Então a gente viu que vocês gostaram muito É isso Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto